Este vídeo é enviado por G2A.com Mano, o mapa inteiro houve, velho. Deixa de ser burro. É o mapa inteiro aqui. Claro, claro. É sério, dá para ouvir o mapa inteiro. Sim, sim, claro, gente, claro, ninguém está falando nada. A giradora aqui está tão bom de ligar. Esse Kid é mó doente, mano. Ele trouxe o assassino para cá, velho. Mano, eu não vi ninguém, eu fui ali no Instinto, velho. Não, mano, ele saiu correndo para cá, mano. É, eu corri para aquele lugar aí. O Davis voltou ali, mó lugarzinho fechado. Eu fiquei muito quieto, porque ele já falou, ué, você está aqui. Deide, avisa se ele sai daí. Eu saí já. Ele não vai sair daqui, mano. Só quero matar, só. Avisa se ele sai daí. Não, 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 tenta escapar não para esse dor, é mais tempo aí deles. Eu vou morrer, mano. Todo mundo que você está ligando gerador. Avisa se ele sai daí, velho. Ele não vai sair daqui, mano. Eu sei que está ligando gerador, gente. Não vai sair daqui. Mas então, é por isso que eu estou tendo de te avisar, caralho. É a discórdia dos companheiros. É a discórdia. E eu aqui, numa boa, trabalho sozinho, mas estou feliz. Eu não queria te preocupar, mas não achei... Ah, achei um de agora. Caralho, mas está rolando uma festa de fogos aí, hein. Os caras estão quebrando tudo. Mano, eu gosto muito de ser assassino, velho. É uma boa, é muito bom. Liguei, ô, moçada. Entrou, né? É um supervivente para o gerador. Ah, eu quero ver briga, Heitor. Deixa que... Mano, sabe o que está perto de mim, por favor? Mano, não está batendo no Davis, velho. Não estava batendo no Davis, velho. Que raiva isso, velho. Estava batendo sim. Não estava batendo. Estava batendo em você, e não nele, tá ligado? O problema é que ele estava te salvando. Eu não queria bater em você. Estava preso, tá ligado? Ah, salvou. Para mim, você era o de menos, tá ligado? Você estava morto já, tá ligado? Muito triste isso, velho. Eu vou te salvar, amigo, por favor. Eu vou morrer já de novo. Não, o Davis ia fugir o seu correndo. Não, o Davis ia fugir o seu correndo. Eu estou correndo, mas ele ia me pegar. Oh, um passo bem devagar. Eu estou com lanterna. Eu estou com lanterna, cadê você? Ele já me pegou, que está me levando. Vem, vem, vem. Tem que ficar ali para pegar a silhueta dele aí. Eu vou morrer direto. Não, não, não vai não. Morre sim, ele morre direto. Morre direto, sempre morre direto na segunda vez. Porque você acha que eu fui atrás dele, não de quem salvou. Nossa, mas muita agonia é essa de quem salvou, velho, na boa. Eu fiquei apertando para dar porrada no cara que estava ali. Porrada, 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 porrada. Bati no Davis só atrás dele. O Davis estava preso, não queria bater nele, velho. Ainda bem. Olá. Oh, que diabos, me cegaram, velho. É nóis, Vitor, corre. Mas não adiantou de nada. Porque o Kid está em linha reta ainda, velho. Porra, Kid. Ui. Não vou voltar. Porra, Kid. Eu só vou para baixo quando você desce. Mas ele que me trollou, velho. Ele que era muito ligado nesse lado. É o gancho aqui que estava com o Davis. Gancho sagrado. Ah, o gancho tinha que sumir, velho. Você estava com o Davis. Ué, mas só some quando o cara morre, né? Que aí os ETs levam ele embora também. Eu cavei a minha própria morte, tá ligado? Ah, o Kid é osso. Eu não posso sair aqui de perto, não. Ele sempre consegue escapar. Vou ficar de olho aqui, ó. O que escapa? Eu não entendi até hoje, mano. Eu também não. É aleatório, Trey. Só que o Kid é chato, mano. Tem um monte de gravação que ele escapa, Trey. Salvei o desse para morrer. Puta, jogo de osso. O pessoal no canal fica muito puto e eu fico só em cima do corpo do cara e não vou pegar o resto da galera, Trey, né? Realmente me dá muita agonia quando eu estou editando também. Dá vontade de sair atrás de todo mundo. Eu tenho essa vontade também. Só que não dá, mano. Mas vale eu garantir um do que eu não garantir nenhum, velho. Eu também acho. Porque você não pode ser o pato. O único assassino que não leva ninguém, Trey, né? E mesmo que eles fiquem tentando ligar os geradores, eu tendo a vir para cá. É questão de tempo mesmo. Se eles não acharem ligar... Geradores é tudo muito relativo. Eles podem não achar geradores. Eles podem... Ah, o gerador. Esse tipo de coisa. É tudo muito relativo. É tudo muito relativo. A última partida que a gente fez lá, mano, demoramos um monte para assar os geradores, né? Ah, não, velho. Alguém veio me salvar para salvar meu vídeo. Para salvar meu vídeo. O vídeo é mais importante, velho. O cara... O cara tem que ser salvo de verdade. Isso aqui é que salvou o bicho, velho. É muito duro. Ele está aí ainda, mas você que está. Até que ele batendo aqui. Acabou esse que era do... Tipo vídeo. O vídeo acabou. Você viu como eu estou me superando. Nossa, Gui. Eu não fui o primeiro a morrer e ainda salvei o Davis, cara. Deu o maior som de trovoada aqui, velho. É, Finca. Bora, velho. Tô tentando achar a p... E eu liguei o gerador no começo, hein. Olha só esse aqui, mano. Vamos ver. Supremacia das pontuações. Eu já fiz 6 mil, cara. Eu já fiz 6 mil, cara. Eu já fiz 6 mil, cara. Eu já fiz 6 mil pontos. Eu estou com mais pontos que o Jonas. Dura que esse Jonas fugiu. Eu ganhei 5 mil pontos. Você está vindo? Só para eu lembrar, assim. Eita, coção. É que eu não lembro. Cara, eu me sacrifiquei prontinho, né, cara. Eu poderia estar vivo se não tivesse ganhando o gerador, né? Ih, olha a discordia. Olha a discordia. Eu sou o assassino da paz aqui, mano. Eu só quero matar vocês e ir para casa. Para assistir o Jornal das Nove. Votação gerador. Vem os noticiários de mim. Essa vai ser daquelas partidas que um vai deixar o outro morrer e vai ferir pelas cotilhas? Ah, acho que não, hein, mano. Tem muito gerador no mapa. Eles conseguem sair de boa. Ai, caralho. Pega a caixa, porra. Vai, pega o lugar, Jonas, que eu te sigo. Vocês já pegaram a caixa? Mano, eu também não sei, cara. Tem a direita de você, gerador. Vai para a direita. Olha para cima para você ver as antenas. Ah, é verdade. Aí, ó. Ah, mano. Vai ver o pior, né? Tem essa anteninha. Como essa dica da lanterna, ela vale para os dois, né? Para o assassino e para o... Ai, a Finku! Ai, a Finkuzinho! Nossa, a Finkuzinho! Nossa, a Finku deu um tributo. O Jornal dasентов tem canal difícil. É, o Jonas é de vibrador, hein, a Finku. Tem que dibbrar também. O Jonas é canal difícil. Ainda tem em cima desse cotilha daqui a pouco. o cara vai deixar o outro morrer e morreu caiu lá embaixo que nem cocô tá ligado aquela música ela me joguei no chão acho que não vai ter gancho não é Fico fica apertando que você consegue vai ter gancho perto o gancho que ele me matou era aí perto então vai ter gancho sim vai ter gancho não não vai conseguir morreu na verdade eu consegui eu acho tá ligado Ah isso aí é história sua história história acabou e dormir o João já tá em cima da escotilha certeza que não pior que olha só olha isso vai falando vai falando é que o amor pode morrer a Fico pô morre a Fico vamo 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 Jonas não vai me salvar não mano a Fico quebra morri morri a Fico já era agora só tem o menino Jonas descer eu acho que eu acho que eu vou ganhar ainda ah difícil hein mano muito difícil ele achou a escotilha achou cara muito lindo mano eu pensei eu vou abrir eu vou abrir o ligar o girador aí as portas vão destacar o Eitor vai certeza nas portas ah eu fui certeza mano então eu pensei certeza ah mas aí você vai precisar dessa tá ligado uma estratégia meio tipo come tempo na real porque o Afinco morreu eu nunca ia te achar antes você pular na escotilha não não é que a questão é que tipo você é nas portas e eu tipo se eu fosse nas portas era muito mais fácil não pegar tá ali aí eu pensei você mas aí você já tinha achado a escotilha não tinha não eu achei agora na porta ah tá entendi entendi e aí Legenda Adriana Zanotto